Olá meus amores, estou de volta hoje com mais um chá para você, mais uma dica importante para a sua saúde. Hoje eu estou trazendo aqui uma erva que ajuda a combater a ansiedade, a depressão, a tuberculose, que previne o mal de parço, o mal de Alzheimer, combate bactérias no intestino, inclusive H. pylori, é um excelente remédio natural para matar essa bactéria. Se você tomar direitinho, o jeito que eu vou te falar aqui no decorrer do vídeo. Além disso, ela acaba com gases, inchaços, má digestão, você que vive aí com o estômago alto, todo inchado, está aí uma erva indicada para você, para colocar o seu intestino funcionando normalmente, ok? Hoje eu estou falando de cipó mil homens. Se você nunca viu falar dessa planta, é esta erva aqui. Como diz o seu próprio nome, é um cipó, você encontra em lojas de produtos naturais, o nome científico dela é este aqui. Você pode usar tanto verdes como desidratados. Você vai usar as suas cascas para fazer o seu chá. Elas vêm assim, tanto as cascas desidratadas como as cascas verdes também, você pode usar se você tem aí o pé de cipó mil homens em casa. Vamos fazer o nosso chá? Então, se você está sofrendo com ansiedade, com depressão, com enxaqueca, dor de cabeça, chá de cipó mil homens. Coloque então para ferver um litro de água, porque você vai fazer com a casca. Mesmo ela desidratada, você vai deixar fermer por 5 a 10 minutos. Vai depender do seu fogão. Se fosse na chalelelés, boaninha, 5 minutos é suficiente, tá bom? Se for no fogão, 10 minutos. Se o seu fogo for médio, tá? Se o fogo do seu fogão for muito alto, também 5 minutos. Você vai colocar agora também duas colheres de sopa da casca ou 10 gramas, tá? Se você tem balança em casa, são 10 gramas da casca do cipó mil homens. Se você não tem, você faz isso assim, ó. Duas colheres de sopa, porque não dá para encher direito por causa das cascas. Você vai colocar para ferver junto. Agora, você vai dar o fogão ao seu fogão ou a sua chaleira e deixar ferver. Na chaleira elétrica, 5 minutos. Se for no fogão, fogo médio, 10 minutos, tá bom? Então, deixa ferver. Daqui a pouquinho eu volto, aqui 5 minutinhos eu volto com você. Ferveu 5 minutinhos, você pode desligar a sua chaleira, tá? E deixar esfriar. E assim que esfriar o chá, eu volto com você para falar mais contigo. Daqui a pouquinho eu volto. Assim que esfriar um pouco, você vai dividir essa porção por duas doses. Você colocou um litro de água para ferver. Mas depois que ferve 5 a 10 minutos, não tem mais um litro de chá. Então, você vai dividir para tomar meia hora após o almoço. Vai ser uma quantidade a mais, mas é de propósito mesmo. Porque após o almoço, a passar meia hora, você vai tomar como se fosse a sua água. Tá? Que você toma geralmente depois do almoço. Deixa passar meia hora, já não toma água. Para você poder tomar o seu chá. Tá? Que vai dar base aí de uns 400, 450 ml de chá. Então, você vai dividir por duas doses. Você vai tomar 30 minutos após o almoço, 30 minutos após o jantar. Esse chá também é ótimo para combater piolhos. Se aquela pessoa aqui pega piolho à toa, tem gente que pega piolho à toa, né? As pessoas falam até que tem sangue doce. Então, se tomar esse chá, se bater o piolho, o piolho não fica. Inclusive, acaba mesmo, até se já tiver com o piolho. Tá bom? Porque eles não ficam por causa do sangue. Tá? Então, é um excelente remédio também para combater piolhos. Se você conhece alguém que pega piolho com facilidade, dá esse chá para ele. Ok? Então, está aí mais uma dica de hoje para você. Se pôr mil homens, tomar duas vezes ao dia, 30 minutos após o almoço, 30 minutos após jantar. Pode tomar até 30 dias seguidos. Aí você para. Se você achar que há necessidade de tomar mais tempo, você para aí uns 7 dias, uma semana mais ou menos. Aí deixa passar essa semana e toma mais 15 dias. Mas não vai haver necessidade não. Esse chá aqui é uma benção. Tá? Se você estiver com bactérias no corpo, machucados, feridas no corpo, vai secar também. Pode ter certeza disso. É um excelente chá. Quem não pode tomar esse chá? São mulheres que terá vidas e mulheres que estão menstruadas e também quem é hipertenso. Se você vive com a pressão alta, não pode tomar esse chá. Ok? Porque ele estimula e pode aumentar a sua pressão arterial. Então, não pode. Então, se você tem a pressão alta, você vai tomar esses aqui. São remédios naturais que regulam a sua pressão para sempre. É só você tomar direitinho. Vou deixar na descrição do vídeo. São três aqui que eu indico. Tenho vários no canal. Mas esses três aqui é rapidinho. Poucos minutos você já passa a ficar normal. E estou usando todos os dias, tomando todos os dias. Vai ficar normal para sempre. Pode ter certeza disso. Aí depois que ficar normal, você pode tomar esse chá. Mas enquanto for hipertenso, a pressão estiver alta, você não pode tomar. Ok? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por assistir mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. O chá de hoje é um excelente antioxidante natural. Ele combate os radicais livres. É um excelente anti-inflamatório. Combate vermes, fungos, bactérias. E o melhor, muita gente tem o pé dessa planta em casa. E dá muitas folhas. Você vai precisar das folhas, dos galhinhos. Você pode usar as cascas, pode usar as frutinhas. São fáceis de achar. É uma planta fácil de encontrar. Ela é excelente também para combater tosses, resfriados, dores de garganta, febre, diarreia. Se você está com o diarreia, é um excelente chá para você. E se você tem a sua glicose alta, é um excelente remédio natural para baixar a sua glicose naturalmente. Sem prejudicar a sua saúde. Hoje eu estou falando do pé de acerola. Para quem não conhece acerola, este é o pé de acerola. Olha como está carregadinho de frutos. Esse fruto é excelente para a sua saúde. Tem muita vitamina C. E as suas folhas, seus galhos e suas cascas são excelentes também em forma de chá, extratos. São remédios naturais. Tem muita vitamina C. É um excelente cicatrizante. Se você está com feridinha no corpo, está aí. Pede acerola. Pega aí um galinho desse aí. Está vendo? Pega um galinho desse, uns 30 centímetros, para fazer o seu chá. Pode colocar a frutinha, se você quiser. Uma frutinha acerola no meio para ficar mais gostoso do chá. Pode colocar. Não tem problema não. É bom. Ajuda no chá. São remédios naturais que fazem bem e que muita gente tem em casa. Não precisa ir comprar. Agora, se você não tem o pé de acerola em casa, você compra assim, desidratada, em lojas de produtos naturais. É fácil de achar. Eu vou deixar o nome científico da acerola aqui na descrição do vídeo para você comprar em lojas de produtos naturais, se caso você não tem em casa. Ok? Vamos fazer o nosso chá. Você vai colocar um litro de água para ferver no seu fogão ou na sua chaleira. Se você vai fazer com elas verdes, pega um galhinho agora de uns 30 centímetros, como falei, pica bem picadinho, coloca dentro e deixa ferver por 10 minutos. Assim que ferver, você conta 10 minutinhos. Agora, se tiver desidratado com a minha, não. Você vai deixar a água ferver primeiro, tá bom? Então, deixa ferver. E assim que ferver, eu volto com você. Assim que a água começar a ferver, você vai desligar, vai fazer com a desidratada, tá bom? Fermeu? Você pega agora 3 colheres de sopa de folhas de acerola desidratada. Aqui ela não vem só as folhas, não. Você vê aqui toquinho, galhinhos, tá? Tudo triturado aqui. São 3 colheres de sopa. Aí, liga de novo o seu fogão ou a sua chaleira. Por 30 segundos, até um minutinho, não tem problema, tá? Até mais, se quiser, que não corta o efeito do remédio, tá bom? Mas 30 segundos dá. Pronto. Desliga o fogão ou a sua chaleira. Agora, deixa esfriar. Assim que esfriar, eu volto com você. Assim que o chá esfriar um pouco, deixa passar uns 15 minutinhos, você já pode coar para tomar a sua primeira dose. Você vai tomar esse chá de 8 em 8 horas. 3 vezes ao dia. E você pode tomar esse chá durante 30 dias seguidos. Depois de 30 dias, se você quiser manter com uma xícara ao dia, você pode manter também, ok? Então, tá aí a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.